Após a polícia militar receber a informação de que em uma residência situada no bairro Liberdade, na rua Mangueiras, havia uma movimentação de pessoas que não era habitual, que possivelmente aquela casa deveria ser um local aonde estaria comercializando o entorpecente. Os policiais então passaram a fazer o monitoramento no período de 15 dias, observando, e chegaram à conclusão de que realmente havia muita movimentação para uma residência normal. Diante então da constatação, passaram a fazer então aquele monitoramento, registrando tudo o que acontecia na residência e neste último dia 16, quinta-feira, viram quando chegaram pessoas em uma motocicleta, na casa chegaram e saíram por algumas vezes. Então os policiais, quando eles se ausentaram na motocicleta, distanciando da residência, fizeram a abordagem. E no bolso do condutor foi encontrado alguns envolvos contendo substância entorpecente, possivelmente maconha, e relatou que teria então adquirido na residência, que foi registrada pela polícia militar no momento em que eles estavam saindo, confirmando a possível residência sendo utilizada para consumir entorpecente. A polícia então foi até o local, chegando lá o portão estava aberto, e viu que havia duas pessoas no interior sentadas, no chão, manuseando alguma coisa. Quando os policiais entraram, o que consta no boletim de ocorrência é que eles estavam embalando entorpecente. E a polícia conseguiu abordar os ocupantes da residência, e quatro pessoas foram encaminhadas aqui para a delegacia de polícia, três homens e uma mulher. E olha aqui nas imagens o que foi recolhido dessa ocorrência, que foi registrada como tráfico de drogas, aqui na primeira delegacia de polícia, nesta última quinta-feira. Fato esse que aconteceu na parte da tarde, aqui na cidade de Cacoa. Olha, aparelhos celulares, são diversas marcas e modelos, também aqueles papel filme, né, para possivelmente embalagem, tabletes aqui, contendo substância, possivelmente maconha, balança de precisão, e também algumas joias amareladas para entrar no cerouro, também aqui, enrolado aqui, possivelmente maconha, e esse aqui, também que estavam lá na residência. Além de uma quantia de R$ 170,00, e essas facas que possivelmente estariam sendo utilizadas para cortarem, fazer aqui a industrialização desse entorpecente. Então, o trabalho que foi resultado de denúncias anônimas, foram várias informações passadas para a polícia, assim como também as informações chegam para a polícia civil, e eles passam a fazer a investigação, monitoramento, e se realmente há algo ilícito acontecendo, baseado nas informações, o resultado é esse que você está vendo, quando é feito a abordagem, o trabalho da polícia, que resultou na apreensão desses entorpecentes, que foram pesados, quase 2 kg de substância, possivelmente maconha. Trabalho realizado pela polícia, através do núcleo de inteligência do 4º Batalhão, após diversas informações, através do telefone 190.